O pneu azul ali, o cara tá dilacerado, dilacerado, todos os pedaços, nem fui lá ver, aqui na bandeirantes aqui no KM 125, ele tava vindo aqui, subindo aqui, subindo aqui, estourou o pneu dele, ele foi parar lá do outro lado, bateu na lateral do rodotrem, mulher aqui, conseguiu desviar, tem mais um caminhão atrás do rodotrem. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na manhã desta sexta-feira, 23 de fevereiro, na rodovia dos Bandeirantes, no trecho de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista de um caminhão-pipa que seguia sentido interior perdeu o controle do veículo e cruzou o canteiro central e colidiu contra uma carreta carregada com soja e um carro que trafegavam no sentido capital. O motorista do caminhão-pipa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A cabine onde a vítima estava ficou destruída e o corpo do motorista dilacerado. Já o condutor do carro atingido foi encaminhado em estado grave a um hospital da região. O motorista do segundo caminhão teve apenas ferimentos leves. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para prestar apoio à ocorrência. Como houve vazamento de óleo na via, as equipes usaram serragem espalhadas na pista antes de liberar o trânsito. A pista ficou interditada por cerca de 40 minutos, causando um congestionamento de 6 quilômetros. As duas faixas foram liberadas por volta do meio-dia. A pista ficou interditada por volta do meio-dia. A pista ficou interditada por volta do meio-dia.